olá pessoal eu vou mostrar um pouquinho daqui do sítio um pouquinho da cidade aonde a gente vai fazer as compras não tem muito o que mostrar mas é o que eu tenho e convidada pela nossa amiga vã do crochê da vã para participar mostrando um pouco do meu lugar e roda a vieta e vamos pro vídeo e aí e aí e aí e aí Música 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 Olha os novinhos, é quando ele é nascida, como eles são fofinhos. Olha como tem. Aqui é bem na casa dela, eu acho muito lindo esse tanque, que é tanque de pedra, tem aqui na casa dela quando chove, aí junta bastante água. Aí ela aproveita essas águas que junta aqui e bombeia com a bomba todinha para a cisterna dela, porque aqui é muito seco, aí como choveu agora há pouco, não foi lá aquela chuva, mas deu que essas plantas aí que estão todas verdinhas, estavam todas seca há um mês atrás. Agora está tudo lindo, está tudo verdinho. É bastante grande. Essa aqui ela já tirou a água dela. Tirou a água desse outro, ela coloca na cisterna dela. Olha como está tudo verdinho. Eu vou andar aqui um pouquinho dentro dessa mata, para mostrar um pouco. Aqui ainda tem outro. Tem que ir com água. Bom para fazer trilha nesse lugar. Tchau. 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 se tem um pé de um buzeiro é muito conhecido aqui na modéstia e vamos dar uma caminhadinha e na mata eu espero que você esteja gostando do vídeo me desculpe a minha voz porque eu estou brincando e minha voz chamando e esquisita e aí e aí esse pé de um pé de ciriguela não sei se você mora ser conhecida assim e agora nós vamos fazer uma viagem para a cidade vamos pegar a BR para ir para a cidade, não filmei no sítio não porque o sítio é a estrada de chão e é muito ruim para gravar já fica balançando muito o celular que a gente foi de moto daqui de onde eu moro para a cidade são dezoito quilômetros e a gente foi eu gravei só um pouquinho do caminho né eu gravei o caminho todo porque ia ficar muito grande o vídeo já é a entrada da cidade espero que vocês gostem do vídeo pessoal essa é a igreja matriz da minha cidade eu vou filmar ela para vocês a voz ficou baixinha me desculpe eu vou filmar um pouquinho pouquinho e depois eu dou um roquinho ao redor do vento ali é só um bom assalto aqui tem igreja oh 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá muito bonita a noite, mas tiraram o inferno de Natal, mas ainda tem algumas tensas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. agora eu vou voltar do outro lado para mostrar lá do outro lado do calçadão para vocês aqui já é outro lado do calçadão da cidade, aqui tem farmácia, tem rota, tem lote de roupa, tudo comercial, só a roupa usar aqui mais dessa musga E aí E aí E aí E aí E aí Esse lado ali já é muito conhecido aqui, o Armazém Paraíba, né, não é fazendo propaganda da loja. Igreja Matriz novamente, que é rua de comércio. Essa é a entrada da caixa de alimentação, mas só tem movimento na segunda-feira. Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês e para poder. Ele movimenta só na segunda-feira. Alguns quiosques estão abertos, mas tem essa entrada aqui, olha, no rio da serra. E tem essa outra aqui para a rua e tem aquela outra que sai do lado. E tem essa aqui, olha, no rio da rua e tem que fazer outra rua e tem que fazer outra rua e tem que fazer outra rua. Aqui é a Praça de Atufalê Mais conhecida como a Praça do Coreto Aqui da cidade O dia de feira livre da cidade Olha a central da Igreja Rogério Tem essa torre aqui que é enorme Aqui na minha cidade tem essas estautas Mas eu não pesquisei o significado delas Só pra mostrar um pouquinho pra vocês Tem várias Tem aqui essa pequena pracinha Essa aqui é a lagoa da cidade Só que a água dela é poluída A pessoa não... Não... Só sai de boniteza Pessoal, o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Obrigada Eu agradeço a todos que participaram da hashtag Agradeço a VAM por ter me convidado Eu agradeço a todos vocês Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final E Deus abençoe a todos E Deus abençoe a todos